vou filmar só o comecinho para depois o pessoal dizer que eu não comprei no iFood vou fazer uma costelinha suína com legumes vou fazer só um pedaço, está grande aqui vou temperá-la com cebola, alho, limão, raspinho de limão e daí vou fazer com legumes mas eu não vou ficar fazendo passo a passo aí é só para o pessoal ver aí que eu compro do iFood mas quem me conhece sabe que eu cozinho mesmo, aqui é com força bora lá? vou mostrar o prato para vocês, pronto além dos legumes, eu ainda vou fazer uma batata rústica vou lavar bem ela com casca e tudo, vai ficar uma delícia, vocês vão ver depois banha, banha de porco, que é para incomodar menos o colesterol aqui é minha batata rústica, humm, gideira de ferro dá todo um gostinho diferente, tá ficando bonita, daqui a pouco está pronto as minhas batatas já estão prontas, bem torradinha, bem sequinha, crocante por fora e macia por dentro batata rústica, com casca e tudo, bem lavadinha para dar o up, meus legumes já estão prontos vou dar um, um susto nele com água gelada para ele ficar bem verdinho, água gelada mesmo aí, dois cogumelos ali, aí pessoal, está pronto uma refeiçãozinha, tranquila, você pode acrescentar um vinho, alguma coisa aí boa, fácil de fazer, extremamente saborosa acompanhado aí de um saquei, de limão siciliano, um coquetel e ser parfait, está perfeito aí para a janta de hoje bora comer né, deixa eu cortar essa carne, ele está com a cara tão bonita né, vamos ver como está rapaz, isso aqui está muito, muito tenro que delícia que ficou gente, está um sabor, um cheiro, pense, está muito tenro hum, costolinha de porco suína, telinha suína, são legumes, hum é delícia, com essa batatinha ó, eu gosto de costelinha, adoro carne de porco, viu hum, delícia, bora comer galera, eu vou fazer um, um arroz com algumas coisas, com qualquer coisa aqui eu tenho charque né, carne de sol, ou jabá, como você prefere bacon, alho, alho poró, cebola, pimentão amarelo, pimentão verde e pimenta calabresa feito no azeite de algodão né, saudável, vamos ver o que que dá aí, daqui a pouco o pratinho vai estar top é pessoal, agora eu misturo o arroz aqui sem água né, eu deixo ele dar uma fritada aqui com o alho poró ó, e daí depois eu ponho, que ele dá aquela fritadinha eu ponho um pouco de água, vai ficar top hein pouca água né, vai pondo aos pouquinhos no canto ó, pra não deixar ficar muito sopão então ele vai ajeitando aqui do ladinho ó, nossa esse cheiro tá bom demais e conforme vai secando, você vai pondo ali, eu acho que eu vou pôr uma folhinha de louro ali viu vai ficar bom ó, botei um pouquinho de louro em pó e a safrão da terra, pra dar uma corzinha ali, vai ficar bem bacana aí pessoal, tá pronto já ó, nossa mas ficou muito cheiroso viu, deixei ele meio apimentadinho e agora eu coloquei uma mostardinha por cima ali ó, esse é o prato pra janta aí, vamos acompanhar um vinhozinho ali e esse é um, carne de sol, carne seca, bacon, aí eu botei cheiro verde, que eu não falei lá na hora que eu tava fazendo viu bora comer antes que esfrie com o ventilador, tá ligado aqui, tá esfriando e é tudo bom apetite fala pessoal, quem gosta de torresmo viu gente, se você não achar a barrigada mesmo, você faz que nem eu, compra a costelinha tira os ossinhos e faz isso aqui ó, pra ficar bonito eu vou picar, aí eu coloco nessa vasilha aqui coloco um pouco de bicarbonato de sódio assim, não só picado com bicarbonato de sódio e sal só e faço na panela de ferro bem quente, você vai derretendo, derretendo, até sair a banha vamos lá, depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficando vou picar tá aí gente, eu já piquei, né se você ver que ele tá muito carnudo, que tem pouca banha você coloca um pouco de banha de porco esquece o azeite, pelo amor de Deus não me vá fazer torresmo com azeite compra banha de porco branca se você ver que ele tá muito carnudo tem pouca banha você ponha um pouco de banha na panela cara, é muito interessante ser uma panela de ferro ou alumínio fundido eu aconselho de ferro, sabe dá pra fazer na pressão, na airfly como você quiser mas ele vai derreter aqui se tiver muito carnudo, você pega, põe um pouco de banha daqui a pouco a gente vai ver o processo agora eu vou espalhar um pouco de bicarbonato aqui não muito como se fosse sal e sal se quiser pôr sal depois, tudo bem se quiser fazer sem sal o bicarbonato, ele vai fazer ele ficar crocante por uruca, viu vai dar um... bem top não fica aquele cozido, sabe depois que ele estiver bem fritinho douradinho você espremer bem a banha dele pra ele não ficar aquele... borrachudo, né deixar ele fritar bem vocês vão ver o processo aí, agora na panela de ferro ele vai derreter vai esfumar vai tirar as impurezas e vai derreter vai ficar torresmo aí gente, já tá tá pronto o torresmo aí agora é só tirar aqui deixar escorrer bem a banha pra ele ficar torradinho antigamente a gente tinha uma prensa, viu pra gente fazer uma prensa de pano e espremia ele pra tirar bem a banha eu vou tentar espremir um pouquinho pra ver se sai bastante depois vai ficar bom, hein aí meu povo, tá pronto aí, ó meu torreiro rapaz, ficou bem bem torradinho, ó ó aí você escolhe essa cervejinha essa cerveja aqui ela só existe no Rio Grande do Sul você acha? mas ela não vem de outro lugar é muito boa é polar é muito boa essa cerveja e uma cachaçinha lá de Minas não podia ser diferente a seis cores se você quiser tomar um shotzinho aqui de com a pinguinha ou a cerveja gelada com o torresmo deixa eu ver como é que tá esse troço aqui ó botar um limãozinho aqui, né ó rapaz, mas ficou bem crocante, viu ele tá carnudinho ó ó hum afim aí? bora comer delícia então pessoal como eu falei pra vocês que eu tinha tirado de uma costelinha de porco ó daí aqui, ó eu fiz as costelinhas fritas na própria banha do torresmo esse aí vai pro meu amigo Tana Júlio como ele disse só Todd eu falei isso falei Tana? olha aí, rapaz é só Todd eu tenho isso é só ouro